O prato feito de hoje vai ensinar a gente a fazer um bolo maravilhoso. Ele chama atenção primeiro pela cor. A textura veludada também é interessante, mas o gosto, ai que delícia. É o famoso bolo red velvet ou bolo de veludo vermelho. E quem vai ensinar a gente a fazer é a Emily Ananias, que já é confeiteira há muitos anos, tem muita experiência e sabe bem do que faz e vai ensinar pra gente. E é fácil, Emily, me responde. Super fácil e prático. Para fazer o bolo você vai precisar de 200 gramas de manteiga, 325 gramas de açúcar refinado, 4 ovos, 2 gramas de corante em pó vermelho, uma colher de essência de baunilha, 200 ml de iogurte, 15 ml de vinagre, 360 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento, 5 gramas de bicarbonato, 7 gramas de cacau em pó. Como que a gente começa? Ó, nós vamos começar com a manteiga. Vamos colocar aqui. Vamos colocar também o açúcar. Todo o açúcar refinado. Isso. E nós vamos levar pra bater até virar um creme branco e fofo. A gente abre conforme for batendo. Ainda não tá no ponto, não. Ainda não. E vai tirando da lateral, jogando pro meio e volta a bater de novo. Tá vendo? Ficou um creme bem clarinho, bem branquinho. Um creme bem cremoso. E como você disse, o tempo é até chegar nesse ponto. Isso. Até dar clareada. Cabeleira, toda essa questão, até chegar nesse ponto. Isso. E agora? Agora nós vamos fechar aqui, voltar a bater e vai adicionar os ovos aos poucos, tá? Com ela batendo. Isso. Bateu. Até ele dobrar de volume, tá vendo? Deu um volume a mais. Agora nós vamos colocar os próximos ingredientes. Nós vamos adicionar aqui a baunilha. Misturar um pouquinho. Vou adicionar agora o corante, que pode ser em pó ou em gel. Aqui eu tô usando em pó, tá? Fecho e vou misturar. E agora nós vamos adicionar o vinagre. Por que vinagre nessa receita, Emília? O vinagre, ele ajuda a dar o sabor diferente na massa, ajuda a massa a ficar mais fofinha e a intensificar a cor do corante. De bom? Gostei dessa dica. Então nós vamos adicionar o vinagre. Podem perceber que quando adicionar o vinagre e bater, ele vai dar uma leve talhada à massa. É normal, tá bom? E já desligo. Então bate só um pouquinho. Só pra misturar o vinagre. Os outros ingredientes, todos na mão. Isso. Então aqui eu vou adicionar o iogurte. Vou vir com um folhezinho, ó. E vou mexendo. Misturando de baixo pra cima. Nós vamos misturar aqui os secos. Isso é o... Ok. E o fermento. Fermento na farinha. Isso. O bicarbonato. E o cacau em pó. Aqui eu tô usando o cacau em pó 50%. Eu vou colocar aqui uma quantidade. Eu vou dividir essa parte em três etapas. Coloca a primeira. Misturo. Não tem segredo. Vocês estão vendo que é super fácil de fazer. Ó. Misturei. Coloca a próxima. É aos poucos pra também facilitar. Isso. Misturar tudo, né? Pra ficar mais fácil. Ela é uma massa que fica mais pesadinha mesmo, tá vendo? Mas vocês vão ver que ela fica super fofinha. Emily, agora você vai colocar nas formas, né? No caso, você vai dividir em três formas ou se a pessoa quiser, colocar em duas, em uma maior. Essa receita aqui, ela rende três discos de 15 ou dois discos na de 20. Que é dar pra fazer aquele bolo de andar, né? Dá pra fazer bolo montado, né, kit cake, decorado com chantilly, com pasta, usar a criatividade. Então, bora lá. Bora montar esse bolo. Aqui eu vou untar com desmoldante, tá? A gente unta só o fundo da forma, não unta a lateral. Mas a pessoa em casa pode estar usando também margarina, manteiga e farinha. É isso que eu ia te perguntar. Eu não tenho desmoldante lá em casa. Eu tenho a manteiga, a margarina. Posso passar ali no fundinho? Pode, pode passar. Margarina com um pouquinho de farinha e untando. Mas sempre só o fundo, tá? Lateral não. Aquela mágica da televisão que os bolos já estão prontos, né, Emily? Ah, sim. E agora a gente vai montar esses bolos. Isso. No caso hoje, você vai montar... Como que chama? Um bolo na taça? Como que eu chamo isso? Isso, nós vamos montar uma torta na taça. Uma torta na massa. Mas esse disco eu posso usar se eu quiser fazer aquele bolinho no pote ou aquele bolo em camadas também. Pode fazer bolo no pote, pode fazer naked cake, pode fazer decorado com chantininho, montar pra decorar com pasta também, tá? Ok. Então, vamos à montagem. Então, vamos lá. Aqui nós vamos desenformar a nossa massa. Olha só. Eita, mas ela sai bonita assim, hein? Linda, né? Aqui, ó, como eu vou montar na taça, eu já vou tirar essa casquinha, tá? De cima. Vou vir aqui, vou tirar a casquinha de cima. Olha. Aqui eu vou dividir em dois, pra vocês verem que pode estar cortando pra montar, tá? Como se fosse montar a bolo, ó. Eu dividiria em dois. Eu poderia rechear aqui no meio. Colocar recheio, montar naked cake ou no acetato também, só colocar o recheio, tá? Aqui nós já temos um pouco dos recheios prontos, esse recheio aqui tem a receita. É só bater a manteiga com açúcar de confeiteiro, adicionar baunilha, depois adiciona o creme de cheese e depois, por último, chantilly batido, tá? E aqui, compota de frutas vermelhas. Eu coloquei amora, morango de cereja, levei pro fogo, congelada mesmo, levei pro fogo com açúcar e deixei chegar no ponto. E os morangos? E os morangos frescos pra decorar. Mas se eu quiser facilitar, colocar ali, às vezes, um chocolate, um brigadeiro, um creme de leite. Nossa, gente, já tô imaginando. Ela com brigadeiro e morango fresco é maravilhoso também. Nossa senhora. Bora lá montar isso, que eu já tô salivando. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui usando o recheio. Aqui eu peguei uma manga de confeitar, pra ficar mais fácil pra mim espalhar. Emily, encheu toda a taça, agora você vai finalizar com a decoração. Isso. Aqui eu já tô com os morangos limpos, higienizados, né? Eu vou pegar ele aqui e vou simplesmente cortar no meio e vou colocar na lateral da minha taça. Colocou os morangos. Pra finalizar, eu vou vir aqui no meio e colocar a compota de frutos vermelhas. Eita, gente, isso tá bom demais. É bom que você pode servir como sobremesa e ainda decorar a mesa com isso, né? Isso. Porque, ô, coisinha bonitinha, né? Ó, chegando já, né? Porque o ano tá passando voando, Natal. Pois é, uma ótima opção pra Natal. Uma ótima dica pra usar de sobremesa. Pronto? Prontinho. Não é à toa que é um dos meus bolos preferidos. Amo e ficou gostoso. Que bom, você gostou. A combinação do recheio é deliciosa, não fica aquela coisa doce, joativa. Realmente, você falou o creme do creme de X, dá um gostinho bem gostoso. E a massa do bolo, gente, é perfeita. Eu vou contar pra vocês que eu experimentei, tá? A massa do bolo, o bolo depois de pronto, ele puro. A massa é maravilhosa. Você coloca qualquer recheio ali também. Ela em si já é muito saborosa. Emily, muito obrigada por nos receber e ensinar a gente a fazer essa receita. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. E ó, aprovadíssimo. E claro, que eu vou ter que terminar de comer esse pedaço aqui, porque eu não sou boba e não vou desperdiçar a comida, né? Tchau, 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 tchau.